Mais um vídeo da série Adidas Não é Tudo Igual. Tá preparado pra ver o que nós temos hoje pra vocês? E aí pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Bom, vocês já sabem que Adidas não é tudo igual, a gente já cansou de repetir isso aqui. Nos outros vídeos da série que você pode acompanhar aqui, nós mostramos várias diferenças entre as camisas da Adidas que o Juventus utilizou, que passam da gola pro símbolo da Adidas, pro logotipo, né? Também pro formato dos números nas costas e outros detalhezinhos aí. Nós vamos continuar hoje mostrando mais diferenças aí. Hoje nós temos aqui escaladas pra participar do nosso programa. Três camisas da Adidas aqui, ó. Vamos ver se elas ficam paradinhas aqui pra gente ver. Essa aqui, já tem vídeo no canal, você veja ela aqui, um vídeo só dela. É uma camisa de 81 com a gola redonda, manga longa e com as mangas brancas, né? Uma variação meio radical que a Adidas inventou e que durou pouco tempo, acho que o pessoal não gostou muito. É uma camisa legal, camisa rara. Aqui do lado, é uma camisa que também já apareceu muito no canal, ela já até virou uma presença carimbada aqui, uma sócia do programa, que é a camisa de 83 com a gola polo, né? E aqui do lado, mais uma vez, uma camisa de 85 a 90. Essa aqui tá aparecendo pela primeira vez, aliás, segunda, foi feito unboxing dela já. Essa aqui tá aparecendo então pela segunda vez, mas a gente não mostrou direito. Então vamos lá, o que interessa agora, qual é a diferença? Bom, a diferença evidente que a gente vê aqui foram experiências que a Adidas fez, né? Com a gola, com alguns elementos. Vamos ver o que interessa, o que é diferente, sem contar isso daqui. Não é a gola, não é a manga, é isso aqui, ó, é o número. Pura e simplesmente nós temos o número 15 aqui. Então você já imagina que as outras duas camisas que estão aqui são o número 15 também, né? Claro, tem que ser pra comparar. O que nos interessa hoje de diferença é o número 5. Você vai ver que o número 5 desses números aqui é o que traz o elemento diferente, né? Você vê que esse número aqui, ele tem essa curvinha, né? Pra fazer esse contornozinho aqui. Essa camisa de 81, ela não tem o símbolo da Adidas. Aquele símbolo vai aparecer só a partir de 85, né? 84 pra 85. Você já aprendeu isso no canal, hein? Nos outros vídeos anteriores aí. Bom, esse aqui, esse número 5 tem esse formato então. E vamos ver o que acontece na sequência. Passando pra 83, também aqui, a camisa continua com o mesmo padrão de número. Sem o logotipo da Adidas aqui. O logotipo da marca registrada já está aqui. Mas o número 5 continua igual. Essa numeração aqui era chamada de padrão brasileiro da Adidas, né? Mas o padrão brasileiro de numeração foi mudado. Em 89, passou a esse outro padrão, que é o padrão alemão. Nesse padrão alemão, foi eliminada aquela curvinha aqui, né? Fizeram aqui um número que vem direto aqui, ó. Então você vê que tem essa diferença entre o número 5 daqui e o número 5 de lá. Se você é um cara que não repara muito em detalhes, vamos colocar aqui lado a lado pra vocês verem bem aí, que tem diferença. É uma diferença mínima, mas é uma diferença que faz a diferença. Porque ajuda a gente a distinguir aqui modelos, anos, temporadas, né? E também ajuda a gente a fazer o nosso levantamento de pesquisas com base em fotos. E é justamente com base em fotos que a gente descobriu, por exemplo, que a camisa do Flamengo não teve essa mudança. Se a gente olhar as camisas que o Flamengo usou, por exemplo, na final de 92, o brasileiro contra o Botafogo, você vê o Júnior, o senhor Leo Vergil do Lins Gama Júnior, usando a camisa 5, e ela tem a curvinha. Então, quer dizer, o Flamengo não mudou o padrão, né? Talvez outros clubes tenham mudado. Um que mudou, com certeza, foi o São Paulo, que eu já vi em número 5 desse jeito aqui. E, com certeza, outros clubes aí, você que coleciona camisas de outros clubes, falem com a gente aí nos comentários, coloquem aí, se você já viu essas diferenças de padrões. Bom, pelo que nós vimos nas nossas pesquisas, né? Como eu já falei nos outros vídeos anteriores da nossa série, essa mudança aconteceu em 89. De 88 para 89, então, a Adidas trocou a fonte de numeração, que era essa aqui, que é o chamado padrão brasileiro, para o padrão europeu, para o padrão alemão. Esse padrão germânico aqui já tinha sido utilizado também na Copa de 82. Bom, então, com isso aqui, nós encerramos essa série de numerações. Ainda tem muito assunto para falar de Adidas. Uma das principais diferenças aí que falta a gente mostrar está nas etiquetas, né, das camisas. Mas aí a gente vai organizar tudo direitinho e vai mostrar para vocês também. Claro que também tem diferença dos escudos, das golas, tudo isso também a gente já mostrou, mas nós vamos mostrar de novo com mais detalhes, porque a gente não cansa de mostrar para vocês e eu acho que, espero que vocês também não cansem de nos assistir, né? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam, curtam o vídeo, tá bom? E não se esqueçam de também nos seguir nas redes sociais e comentem aí, vocês que têm outras camisas da Adidas, vocês que já viram essas diferenças também nas camisas da Adidas, o que vocês acharam das mudanças, se vocês gostavam mais de qual padrão de números, se vocês viram esses padrões de números mudando, ou se as nossas informações estão erradas, também a gente pode abrir para dialogar, mas a fonte aqui da nossa pesquisa foi o Sweet Image Project, que é um site internacional, um site estrangeiro, no qual ele fez a pesquisa e identificou aí a mudança de padrão de numeração da Adidas de 88 para 89. Bom, é isso aí, a gente volta no próximo vídeo com mais coisas da Adidas ou não, mas sempre do Juventus. Até mais! Obrigado! 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 Obrigado!